E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas batalhas do Dudu. Primeira batalha é Dudu vs 90. Eu gostei demais dessa batalha, então bora lá assistir. Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador. Então, mano, é um fato, Dudu passando de carro, ele não me matou porque tava de 4. Carmo, é um capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com calma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu for vender minha alma, hein? Cê pode votar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mapa. A segunda batalha é Dudu vs Kavate. Dudu tava inspirado com o flow perfeito, punchline, fatality, rapaziada. Eu gosto muito dessa batalha. Então bora lá assistir. Dudu vs Kavate. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro. Parou que esse é replay da da derrota. Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro. Foi barco incapaz, desmente, não explico, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom, antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Repuíte, não segui, não segui disso. E é por isso que agora a Noura não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira blogueiras. Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores. Então, volta pra câmera. Volta para o voto que o voto não soubeu. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera. Então é melhor você lutar. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. E o voto é o risco estalendo. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou cristalheiro. O meu jogueiro derruba seu time inteiro. Falta que meu time é outro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. A tia cada um possui irmão, e cê pacto de gangue. Tira o pato do lado igual Buds e Grips. O mundo todo dominando, mano, todos os beats. Volta para de ser valente, seus kits. Mas você não é um crédito. Te bota no peito, golpite. Então, só volta pra esse beat, é um beat. Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no feat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando do Ebroncheira. Fazendo em emicida, cê lembra do rachite. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. Agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na toma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora, amigão. Me levanta e anda. Terceira batalha, o Dudu tava inspirado. Dudu fez o melhor flow nesse round, rapaziada. Eu gostei demais dessa batalha. Dudu vs Neo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa o like e comenta no vídeo. Então, bora lá assistir. Meu chão, então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa, mas é mais pra cima. Tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem posse nessa casa. Não tem mares sem prédio, é um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Cê compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Soldier, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes. Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. A quarta batalha é o Dudu vs ADM. Dudu tava inspirado, mano. Ele tava muito inspirado. Dudu fez vários fatales com punchline, flow perfeito, rapaziada. Dudu tava muito inspirado. Dudu amassou nessa batalha. Destruiu nesse round, rapaziada. Então bora lá assistir. Dudu vs ADM. O que é que é o que? O que é que é? O que é que é? O que é que você tá rimando? Falando que o cara é tão winks e tão uma batalha. Eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos. Puxa, puxa, puxa. Triga, puxa. Tá? Mas você não reparou? Que resposta de bosta. Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro. Até me pisou. Então, eu sou a família muito sorte. Tô voltando pro meu nó. Que razão é ser otário. Falo que essa mina fazenda na minha mão. Tô cheio de milhão. Virem lá de fugiário. Ei, rapaz, essa pessoa tá criando de um terreno. Mano, você é uma secuela. Lá de fugiário. Viro de seis alas. Dono desse cara. Eu sou príncipe da favela. Merci. Sua rima é velha. Você não entende. Rap corre na minhas artéria. Você tá ligado, mano. Cada me prospera. Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco. Eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida. Sua mente tá no mínimo confundida. Ó, vai que ainda não acabei. Tá querendo cortar pra ser idril. Pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que o sensei. Sabe mais do que o sensei. Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin. Se nem pro ocai. Então me chama de senpai. Ele falou que se tem batalha, não fui eu. Se tem nome de amiguinho, tal do rima na praça. Quinta batalha, Dudu vs. H. Rapaziada, eu gosto muito dessa batalha. Muita resposta criativa, muito flow perfeito, rapaziada. Então bora lá assistir. Dudu vs. H. Se inscreveu no canal, ativa o sininho, comente no vídeo e deixa o like. Tá longe da herança, mano. Cê não pegou essa parada. Herdeiro, maldito, dono de tudo. Dono nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é a minha obra-prima. Da excesso que é de seso. Estilo, acaro, bolenhas, rimas. Estilo, acaro, 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 recitando, capitano. Puleco no que desejo, está trabalhando. Cê não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando. Fala de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar. Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora. Cê já gagueja aqui dentro. Você tá achando que eu sempre não tô voltando pra ser pente arrombado? Cê tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. 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 É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar rodando essa equiprada. A última batalha, rapaziada, Dudu vs. JP. O Dudu estava inspirado, o JP também estava muito inspirado. Os dois rimaram muito nesse terceiro round, rapaziada. JP amassando, Dudu amassando também. Os dois rimaram muito. Eu gosto muito dessa batalha, rapaziada. Então, bora lá assistir. Dudu vs. JP. Seras lamentáveis. Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis. Incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana algo novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço. Não é pelo tênis do meu pé. É pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar. Você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Só que no mar, meu mano, eu não tô nadando. Você quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? Rap de verdade tá ligando que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história. Engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado. Tá estudado. Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tissu. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os atoros carregaram comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tissu não é arte da guerra. Racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro. O mais perfeito é aquele que já na dor no concreto. Hein? Você entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Você não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, não é moletom. Hoje eu tô de regata. Você tá entendendo, é uma piada. Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora no espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, você vira corintiano? Não tô entendendo. Manoel, eu acabo com a sua vida. Já que você vira foda, já que o casinha é inchado pela torcida. Aham. Só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. É difícil, irmão. Você tá pegando uma visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinheiro. É desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10. E me insiste o que você mais gosta aqui do canal. E meu slogan é de rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Falou.